Segundo mês. Me aproximou. Tão distante de ti, os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir. Sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor, e me resgatou. Me aproximou. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Você se considera uma pessoa livre? Uma pessoa liberta? Hoje em dia, muitas pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. Basta ler as notícias e ver a quantidade de jovens e adultos se entregando aos prazeres e, consequentemente, fazendo parte das estatísticas do aumento do número de DSTS, AIDS, aborto, acidentes de carros com motoristas alcoolizados, dependência química etc. Em nome da liberdade, alguns expõem o corpo às mais absurdas experiências, sem medir consequências e sem respeitar a sua integridade física, mental e moral. Para mim, o conceito de ser uma pessoa livre e completamente liberta não se resume somente à condição de espaço. Trata-se também da forma como você pensa e reage às questões da vida. Ser livre não é a liberdade desenfreada. Que uma pessoa tem de dizer sim a toda e qualquer situação que a maioria experimenta somente para se sentir parte do grupo, ou capaz, de fazer o que bem quiser da sua vida. Ser livre é justamente o contrário. É a capacidade que temos de analisar as situações e ter a escolha de dizer não para o que faz mal, para aquilo que traz consequências terríveis. Ser livre é o direito de escolher entre o bem e o mal, e racionalmente escolher o que não fere a nossa integridade, os nossos valores e manter um bom caráter. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Partindo desse princípio e do livre acesso que nós temos à presença do Oba Pai, eu escrevi a canção me aproximou. Essa música foi a minha primeira composição, e agradeço demais ao amigo Ananiel, que me encorajou a criar músicas. A letra fala de um dos textos da Bíblia que eu mais amo. Nele, vejo um resumo da nossa história de amor com Deus e por isso desejei transformá-lo em canção. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de te enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Nada pode nos separar de Deus, quando somos realmente libertos pelo seu amor. Há muitas diferenças entre uma pessoa presa e uma livre à luz da Bíblia. Somente Jesus ressuscitou dos mortos, portanto, está mais do que na hora de aprender a viver o poder da ressurreição de Cristo. Esta é a maior vitória que já recebemos. Jesus foi crucificado e ressuscitou para que não sejamos escravos do pecado vivendo presos em sentimentos abusivos, coisas materiais, vícios, doenças da alma, etc. Porque ele quebrou o abismo entre nós, nos revelou o seu amor, nos resgatou e nos aproximou dele. Podemos ser livres para receber o amor de Deus. Amá-lo e amar a nós mesmos de uma maneira não egoísta, de maneira que podemos ser tudo que ele deseja que sejamos para a glória do nome dele. Pare de se culpar pelos seus erros e entenda que Jesus morreu na cruz, foi crucificado e ressuscitou para que tenhamos livre acesso a ele. Ele vive e nos deu acesso à sua presença para andarmos em novidade de vida, segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17. Viva do lado da ressurreição que a cruz nos proporciona e coloque toda a sua confiança nele para vencer as tormentas que tentam lhe aprisionar. Suas derrotas e seus erros do passado não são demais para Deus. Ele já o perdoou e libertou, não fique estagnado vivendo essas dores e achando que você não é capaz de mudar. A melhor coisa a fazer é assumir a sua condição de uma pessoa livre em Cristo Jesus e tomar a atitude certa. A confiança em Deus gera confiança, e isso nos mantém saudáveis, descansados e em paz. Quando falamos de liberdade e prisão, lembramos logo dos encarcerados, aqueles que estão presos em cadeias, presídios. Esse exemplo é bem prático para entender que, da mesma forma que existem as penitenciárias físicas, existem as prisões do pecado. E pelo poder da cruz e da ressurreição de Jesus, fomos libertos das penitenciárias do pecado. Somos livres para viver sem culpa, sem desonestidade, sem mentiras, sem rejeição, sem medo, sem orgulho, etc. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Pode um preso que recebeu a sentença de liberdade querer voltar a ser preso? Nunca ouvi falar a respeito disso em penitenciárias físicas. Mas infelizmente no dia a dia já vi pessoas com testemunhos de vida maravilhosos voltarem para as prisões espirituais do passado. Você pode dar uma pausa na leitura, sorrir para ele, e agradecer pelo seu infinito amor, graça e misericórdia sobre nós? Sou cristã desde os 5 anos, então não tive uma vida fora da igreja, mas já tive os meus dias distantes de Jesus. O que o nosso cotidiano mais nos proporciona são oportunidades de ficar distante de Deus. É a conhecida religiosidade que faz você acreditar que para ser um bom cristão, é preciso cumprir as regras e que somente aos domingos você deve ir ao templo e, encontrar Jesus. E um outro sintoma da religiosidade, é exigir dos outros uma disciplina que nem você prática. Posso dizer uma coisa? Ter esse tipo de comportamento é como se você estivesse morto, é como se a sua respiração não saísse do mesmo jeito, você sente falta de algo, sente falta da presença, você se sente perdido. Estar debaixo da autoridade de um pastor e congregar em uma igreja local que ensina a palavra de Deus é um princípio vital para vivermos em novidade de vida, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Em comunhão com os irmãos na fé também crescemos espiritualmente e aprendemos a servir uns aos outros. Porém não é disso que estou falando, e sim do perigo de não ter comunhão e intimidade com Jesus na rotina diária. É um perigo enorme porque a pessoa não medita na Bíblia em casa, não tem vida de oração, não tem a sua intimidade com o Espírito Santo, e acha que só porque vai à igreja aos domingos está tudo bem, que isso é religiosidade. Ir ao templo adorar é o combustível e o alimento que recebemos para que nos outros dias da semana, possamos praticar o que aprendemos e ir mais a fundo na sinceridade, no amor, no temor e no prazer de estar na presença do Abba Pai. Ele nos sustenta e nos fortalece sem reservas, somente ele nos dá sabedoria para não voltarmos às práticas do passado que nos levavam a ser escravos do pecado. Todo cuidado é pouco, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, Jeremias capítulo 17 versículo 9. Nenhum pecado é concebido do dia para a noite. O processo começa na mente e os pensamentos, depois vai para o coração, o desejo, e por fim vem a prática. Uma mente e um coração que não estão sendo diariamente sondados e examinados pelo Espírito Santo correm o grave risco de serem dominados pelos desejos humanos da carne e darem brechas para o diabo agir e materializar a sua vontade de ver o homem preso ao pecado. Graças a Deus, nos meus momentos de adolescente em que fiquei distante de Jesus achando que estava perto, eu ouvi a voz do Espírito Santo, e pude voltar a caminhar com ele sem religiosidade e fluir na presença do Senhor. Sei que ele sempre nos avisa dos perigos e atalhos que estamos querendo seguir na jornada, e há tempo para mudar a rota da nossa conduta. A vida cristã é assim, feita de etapas e processos, e eu posso garantir que, quando nós conhecemos realmente quem é Jesus, é impossível deixá-lo. O amor dele por nós nos atrai, e o nosso amor por ele é inexplicável. É realmente fonte de vida e a razão da nossa existência. Quem é o autor da sua libertação? Você o conhece profundamente? Jesus vive. E a nossa história de libertação espiritual, emocional, física e material começou no ato da ressurreição. Jesus, antes de ser crucificado, fez uma oração ao Pai, e uma coisa me chamou atenção. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17 versículo 1 a 3. Acho incrível Jesus dizer, que te conheçam. Você sente liberdade de ficar perto de quem você não conhece? Gosta de ficar próximo de alguém que dá medo em você? Obviamente não. Jesus nos aproximou de Deus Pai, mas só temos a real noção de tal honra, quando conhecemos quem ele é. É como se você passasse anos distante de uma pessoa que você ama demais que mora em outro país, mas você não tivesse condições de visitá-la. Quando você não aguenta mais de saudade, um amigo generoso compreende a pessoa que você tanto ama. Não seria uma alegria surreal? Claro que sim. Porque você sabe o valor dessa aproximação, desse reencontro com alguém que você ama muito. Quando não conhecemos a pessoa, e não sabemos as suas qualidades e virtudes, não faz sentido desejar tanto estar com alguém desconhecido. Conhecer alguém demanda tempo. Tem que aprender a ouvir também. Não querer falar somente de você e das suas coisas sem interagir. É necessário prestar atenção aos detalhes. Perceber do que aquela pessoa gosta ou não. O que faz aquela pessoa sorrir ou ficar triste. Depois de um pouco, a convivência faz com que você saiba discernir como essa pessoa está se sentindo somente de olhar. Usei esses exemplos simples para refletirmos a respeito do nosso relacionamento com Deus. Será que temos gastado tempo suficiente com Ele para conhecermos a fundo quem Ele é? Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte e ressurreição de Cristo. Ele quebrou a separação que existia por um propósito. Deus deseja se relacionar conosco, mostrar-nos quem Ele é. Quais são seus planos a nosso respeito? Quais os propósitos do seu coração para nós? Como Ele sorri com algo que você faz ou também quando Ele se entristece com alguma coisa? Se acredita em Deus, permita que Ele se revele a você, nos mínimos detalhes, esteja com os ouvidos atentos, falar, ensinar, mostrar tudo a você. Às vezes estamos falando tanto dos nossos problemas e do que precisamos que nem damos atenção ao que Ele deseja dizer para nós. Conhecer Deus é transformador, pois caem as vendas dos nossos olhos. Deixamos de conhecê-lo pelo que ouvimos de terceiros e começamos a experimentar sua poderosa e doce companhia todos os dias, passando a viver com Ele as nossas próprias experiências. Então, chegamos a um ponto que eu amo. Depois que estamos firmes nele, rodeados por esse amor, estamos prontos para ouvir a maior declaração de amor que lemos em Romanos capítulo 8 versículo 35 a 39. Onde o seu amor está alicerçado? Em Deus ou em alguém? A idolatria não é somente adorar outros deuses, mas também colocar todo o fundamento da sua vida em alguém, ou algo que não seja a presença de Deus. E se um dia essa pessoa ou essa coisa for embora, como você vai ficar? Será que o fundamento da sua vida vai junto? Não. Nada pode separar você do amor de Jesus. Comece a colocar seu coração no lugar certo. Deixe que Jesus ocupe o trono do seu coração. Temos que ter relacionamentos saudáveis aqui na Terra, mas nenhum deles pode ser mais importante do que a nossa prioridade e entrega a Deus. Ele é o primeiro e único que pode saciar a nossa fome de amor mais profunda. Tenha a certeza de que, uma vez fincado nesse amor, nada vai separar você dele. Isso sim é amor eterno, perfeito e incomparável. Como não lembrar o filho pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 11 a 31. Um amor incansável daquele pai. Posso imaginar aquele pai esperando pelo filho todos os dias, desejoso por sua volta, e quando o filho voltou, com as roupas sujas e o cabelo bagunçado. O pai não se importou. Não importou para o pai o que ele fez, pois o filho pediu perdão e se humilhou, e o importante para aquele pai era que o filho tinha retornado vivo, e assim, o pai pôde cuidar dele. O pai deu ordem, e então trocaram as roupas daquele filho que estava perdido. Tudo voltou ao seu lugar, o pai encontrou o filho e ficou alegre. Essa parábola do filho pródigo retrata, exatamente, a nossa história de amor e redenção. Deus nos amou de uma forma tão grande que enviou Jesus para nos perdoar, e então fomos lavados pelo seu sangue puro e honrados como filhos de Deus, recebendo a honra de ter o nosso relacionamento restaurado com o pai. Pela graça divina se ainda estamos aqui na terra, antes de ir para o nosso lar no céu, temos que viver intensamente o amor de Deus, cultivando, cuidando e com a certeza de que sempre seremos correspondidos pelo nosso Deus Pai, o nosso noivo adorado. Deus tem amor? Não, Deus é amor. Não podemos mensurar e muito menos entender esse amor, então tire-o da lógica humana. Pare de pensar que ele ama você por recompensas, porque não é assim que funciona. Apenas desfrute desse amor. O amor de Deus é a cura de que a humanidade precisa. A ideia de ter um pai pode ser muito estranha para quem não teve uma figura paterna, ou para quem teve um pai com quem não tinha um bom relacionamento. Se essa foi a sua história, quero lhe apresentar ao Abba Pai, ao Deus Pai que jamais vai abandonar ou deixar você, e mesmo que seus pais o abandonem aqui na terra, ele jamais deixará de amá-lo, incansavelmente. O amor de Deus é o remédio para a nossa alma. Todas as pessoas que aceitam, sentem e vivem o amor de Deus são transformadas. Meu desejo é que seu amor por Jesus aumente a cada dia. Vamos ser livres na bondade, na paz, na alegria e na confiança desse amor infinito. Calendário. Atividade para viver com Jesus todos os dias. Aqui vão algumas dicas especiais. O nosso desafio é para os apaixonados por Jesus. Quero desafiar você a todos os dias fazer uma declaração de amor para ele, em oração, sussurrando uma música, ou fazendo uma carta de amor para ele. Não pense que são coisas ridículas, porque ele não resiste a um coração quebrantado. Não precisa ser a voz perfeita, o poema perfeito, a dança perfeita, não. Seja um filho querendo chamar a atenção do seu pai. Seja um adorador. Diga eu te amo para Jesus mais vezes por dia. Cante mais louvores por dia. Agradeça mais vezes por dia. Faça uma autoavaliação do seu comportamento. Perceba se você não está repetindo os mesmos erros da sua família, dos seus pais, e converse com Deus sobre isso. Você é livre para seguir rotas diferenciadas dos caminhos que seus pais trilharam. Se você tem alguma dificuldade e precisa de libertação em determinada área da sua vida, procure ajuda com os seus pastores. Disponha-se a participar de retiros espirituais e acredite que, com a construção de um relacionamento sincero com o Abba Pai por meio da oração, meditação na palavra e atitude da sua parte em obedecer ao que ele ensina, você vai ser transformado. Aprofunde-se mais no estudo sobre o tema liberdade em Cristo. O cristão é livre para fazer o que convém. A questão não é o que eu posso ou não posso fazer, mas fazer aquilo que eu sei que agrada ao meu Deus amoroso e gracioso. Não se esqueça de que antes de você respirar, ele já o amava. Escreva no espaço a seguir as suas experiências com ele nesses dias.